Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém. Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também e não consigo achar ninguém.